Salve, salve rapaziada, tudo bom? Aqui é Ares Toto A em mais um vídeo de Roma 2. No nosso último vídeo, a gente conseguiu botar um pezinho aqui, um sirene, isso foi bom pra caramba, a gente conseguiu recuperar aí um pouco do território perdido. E a gente tá vendo nossos aliados númidas dando uma brincada abia. A gente tá com uma revoltinha aqui básica, que a gente vai ali dar um sacode neles, afinal de contas tudo é educação. E aqui eu vou dar uma investida na minha cidade e melhorar, construir um porto militar e um quartel decente. E eu vou dar uma refrutadinha básica, duas baleixas gigantes, que afinal de contas a gente nunca sabe quando vai precisar utilizar, né? Então rapaziada, a situação do nosso jogo é essa. A gente tá tranquilo aqui, bem tranquilo mesmo. Só dar uma... Visurada no que a gente pode fazer ali, passar o turno. Queria agradecer o pessoal que tá colaborando aí na nossa página no Facebook. O pessoal do grupo do Roma 2.1 no Facebook. A galera do Brasil, da Grand Strutters Brasil, que vai fazer um evento do dia 30, multiplayer de Europa Universários 4. Que a gente vai tá cobrindo aí pro pessoal que gosta de Europa Universários 4. Curta aí, se inscreva em Yaris Chotowá, que você vai tá por dentro. Eu também gostaria de mandar um abraço pro pessoal que tá... Que se inscreve, que comenta, que deixa... Não, agora não. Que deixa o seu feedback, que sempre tá contribuindo pro crescimento do nosso canal, rapaziada. Muito obrigado pela força aí, pelos problemas que a gente teve, técnicos que vocês conseguiram resolver aí. Aguentando aqueles probleminhas chatos que nós tivemos. Bem, vamos melhorar nossas tropas aqui. Vou achar aqui. Eu vou fazer... Solver isso aqui e melhorar aqui. Ponto. Aqui. Contra ponto, né? Quer saber de uma coisa? Eu vou deixar esses rebeldes ficarem um pouquinho mais fortes. E vou atacá-los. Deixa os garotos brincarem. Aqui. Mandar o espião dar uma voltinha pra ver o que tem de bom. E aqui a gente tá... Cada vez mais forte. Vamos deixar os rebeldes parrudinhos pra gente dar umas porradas neles. Afinal de contas, essas tropas que eu tô ainda precisam de experiência. A maioria é tudo dente de leite, tudo criado com o nescau quentinho da vovó batido no liquidificador. Parece que o Antônio cansou, né? Vamos ficar parado aqui, não. Ainda não. Deixa vocês tomarem uma porrada deles. Calma. Cada coisa no seu devido tempo. Tá, não. A polícia... Amor, a polícia... Promover alguém? Tá, te promove. Promover meu próprio líder. Ponto final. Acabou-se, caoa. Aqui também a gente tá tranquilo. Em Córdoba, a gente vai criar um aqueduto. Em Nomancha. A gente vai melhorar isso aqui Por enquanto aqui nada Aqui a gente está investindo Uma plantação E aqui os caras já estão fortinhos Dá pra dar uma porrada neles? Deixa eu dar uma olhadinha O que é que meu espião vai arrumar aqui Cruzou o deserto, não arrumou nada Aqui a gente já dá uma upgrade Vamos dar uma porrada neles Ah, não, não, não Vamos dar uma porrada em vocês sim Vamos pro campo Opa, é esse o campo que a gente quer É esse o cenário E sinceramente Vamos botar vocês dois aqui pra frente Essa galera aqui tranquila Vocês formando um grupo Vocês dois pra cá Vocês três pra lá E você cola aqui com eles Beleza Ok, vamos lá E aqui a gente vai fazer o Ótimo Os arqueirinhos Galera que estilo Aníbo no deserto E minhas legiões marchando Ah, gente Vamos dar um gás aí Que vocês estão com dinheiro aí Vamos correr O povo quer ver o sangue logo Tranquilo Tranquilo Outra visão Esse erro de câmera é uma droga Vou ficar sabendo de uma coisa Vamos jogar vocês pra cá Olha Vai ser um massacre O que mais esses caras são fortes O que esses caras vão fazer? O que é que esses caras vão fazer? Quer saber de uma coisa? Eles vão refazer a linha deles A essa altura da situação da guerra O que é que eles estão fazendo? O samba do crioulo doido Vamos refazer a linha Vamos refazer a linha Vamos refazer a linha Vocês vão vir pra cá E vocês vão vir pra cá Não, você espanta não, Reloite Tirem com tudo mesmo Derrubam esses caras E vocês vão vir pra cá E vocês vão vir pra cá A batalha está se tornando em nosso favor. Nosso general está sob ataque. O que ficaria difícil, ficou fácil. O que ficaria difícil, ficou fácil. O que ficaria difícil, ficou fácil. A batalha está se tornando em sua presença. Porém, muito inferiores em número. Serviu só para tradição. E o principal, a gente tem uma chance de recuperar o tempo perdido. Melhorar a ordem pública enquanto eu desloco essas tropas. Para onde eu vou usá-las que é no Egito. Agora vamos conquistar o Egito. Por que o Egito? Só porque o Egito é o celeiro do mundo. No mundo antigo, todo o trigo vinha daqui, da Sicília. Não é à toa que a gente tem aqui uma região com essa especialidade de trigo. Então, o que acontece? Tendo isso como regra, a gente vai dar uma brincada. A gente vai fazer uma brincadeirinha aqui. A gente vai mandar duas regiões ricas em trigo. O Egito, que ficou no lugar da Sicília como o celeiro do império. E a Sicília provavelmente dita. Com essas duas regiões, cara, ninguém vai passar fome. Tá? A gente faz uma aliança, cara. Não tem problema não. A gente pega esse dinheirinho aí e compra no Play 4. Tudo certo. Vamos ver se a gente consegue chegar até aqui. Essa região aqui. Cara, dominando essa região aqui, acredito que a gente vai dobrar o tamanho da nossa agricultura. E, sinceramente, eu vou fechar essas unidades de recrutamento aqui. Vou investir tudo em dinheiro e comida. E trazer o recrutamento pro Vale do Nilo. Vamos ver o que a gente vai ganhar aqui. Nada. Então, tranquilo. Aqui... A gente vai... Dar uma recrutada ali. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É que eu vou... Eu deixei na mão. Tranquilo. Aqui é duto. Comida não é aqui não. Comida é aqui. Melhorar a questão da agricultura. Show de bola. A gente vai avançando aqui com as tropas. No que teria sido a maior derrota nossa, mas não foi. Muito pelo contrário. Foi uma grande tática deixar os caras ficarem parrudinhos. Que... Deu tempo de melhorar um pouco nossa cultura. Aqui, meu amigo. Quer saber de uma coisa? Os caras não querem brincar com a gente. Não tem problema. Vamos passar o turno. Cara... Se... Antônio realmente tiver condições de lutar, vai ser bom. Afinal de contas, aquela batalha ali com os rebeldes foi tão bananada. E falar em batalha com rebelde... Algumas... Algumas revoltas tinham que ser igual ao de Espartacus. Podia ter a revolta de Espartacus. Não, 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 não. Deixa os caras te atacarem e tomarem essa região. Aí eu ataco os caras. Por enquanto, nada. Tranquilo. Aqui também tá tranquilo. Cartago. E aqui a gente tá melhorando um pouco nossa fronteira. Vamos ver se a gente chega até aqui. Não, não chegamos até aqui. Os caras vão chegar aqui no coração do Egito mesmo? É... Os números já estão abusados, rapaz. Opa, Antônio veio pro continente. Vamos interceptar aquelas tropas ali? É, será que o Egito tá entregando pra Númida? Ih, rapaz. Os caras resolveram... Tomar tudo. Cara, como eu quero uma porrada legal, vou atacar Otávio. Vou atacar... Marco Antônio aqui. E aqui eu vou deslocar tropas. Aqui super tranquilo, né? Inclusive... Diminuindo um pouco também a questão da desigualdade cultural. E a galera aqui... A situação vai ficar bonita ali. Vou melhorar aqui. Trazer um pouco mais de cultura romana. Aqui vai ser idem. Melhorar um pouco a ordem pública também, que é muito importante. É, cara, tá tranquilo até aqui. Bem, bastante suave. Deixa eu ver qual é o problema daqui. A situação não ficou boa. Pronto. Pronto. Diminuí um pouquinho, né? Pronto. Vamos passar o turno. Será que eles vão atacar a gente? Eu acho que o Egito vai contra-atacar... É aqui. Os númidas. Marco Antônio... Só não pode fugir, né filhinho? Fugir é feio, né? Eles vão bloquear aqui a minha passagem. Como eu odeio... A gente. Como eu odeio espiões, cara. Eles vão ferrar aqui a gente. Eles vão desatacar. Eles vão desatacar. O Egito não só conquistou, como vai empurrar os caras de volta. Tranquilo, liquidamos logo esses caras. Quer saber de uma coisa? Vamos desfazer os drogados, não. Vamos pra cima deles aqui, olha. Vamos perdoar não. Vamos lá, rapaziada. Campo de batalha. De uma coisa. Vamos lá. Vamos lá. Eu não vou dividir agora não. Não vamos lá agora. É que vocês podem desatacar? Na frente, onde você fica? Tu vai? Eu acho que já está aqui. E lá vem aquele momento que a gente gosta. Uau! Tiro. E foi. Aaaaaaai, a gente me ajudou. Ah, foi muito longe. Ei, rapaz, vamos acertar alguém. Acertou alguém? Agora acerta. Alguém tem que morrer. Strike. Legionário! Romanos, prontos para o futuro. Venha de sair. É verdade. O que é que vai acontecer? Vamos lá! Eu nunca posso ir em casa. É verdade. Vamos lá! Como você deve ter enxergado a nossa nova nua. Será que a gente mata esse cara aqui? Caraca! Que bonito, hein? Vamos ver se ele acompanha a morte de perto. Sem deslizamento! Mostra-lhes como os homens se comportam! Você lá, deixe-a-la só! Eu gosto do artillerato! Mas o único rádio apontou a eles! Júpiter nos atingiu! Júpiter nos atingiu! Luz! Pass cahort! March! March! Relicade! Quick march! Em忌! Enduro! Echei! E vamos lá? Agora é a hora E vamos lá 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 E vamos lá